Vou te mostrar aqui, foi enterrado no fim da tarde de ontem o corpo de um homem assassinado pelo sogro da filha. Isso foi em Nova Resende, no sul de Minas, o crime foi no fim de semana. Wagner José Ferreira, 45 anos, foi agredido com uma paulada na cabeça. A informação é que ele não aceitava o relacionamento da filha, que tem 19 anos, e teria feito ameaças ao namorado dela e ao pai do rapaz. No dia do crime, Wagner teria tentado invadir a casa do suspeito, que tem 54 anos. Vamos ver, balança aí. Wagner José Ferreira, de 45 anos, morreu no hospital, poucas horas após ser agredido com uma paulada na cabeça. O crime foi na casa do namorado da filha dele, em Nova Resende, no sul de Minas. O suspeito do assassinato é o pai do namorado da moça. De acordo com o boletim de ocorrência, Wagner tentou invadir a casa do namorado da filha para tirar a moça de lá. O suspeito tentou impedir. Ele pegou um bastão de madeira e agrediu Wagner. A filha da vítima ouviu a confusão e encontrou o pai caído, com sangramento na cabeça. A polícia e o socorro foram chamados. Wagner foi levado ao hospital de Passos. O namorado da filha de Wagner contou à polícia que ele e o pai tinham sido ameaçados pela vítima. Um pai que não aceitava o namoro da filha teria ido até o local onde ela trabalhava e depois até a casa do namorado, diante do apurado até o momento, tirar satisfação com esse namorado. Sendo que, em razão de conversas anteriores, o pai desse namorado reagiu a uma investida desse pai que não aceitava o relacionamento entre os filhos. A vítima acabou, realmente, segundo as informações que a gente tem até o momento, ameaçado, sim, o gênero, inclusive mandando áudios de WhatsApp falando isso. Não só para o gênero, mas também para a própria filha. Já é uma situação que veio se arrastando já há algum tempo e que, infelizmente, culminou nesse fim trágico. O suspeito, que tem 54 anos, fugiu. A polícia informou que as investigações do caso já começaram. Foi instaurado um inquérito policial que versa sobre o crime de homicídio. E nós estamos apurando em que circunstâncias tudo aconteceu. Nós já apuramos que esses entreveiros já estavam acontecendo há alguns dias e, infelizmente, terminou aí de forma trágica. O delegado aguarda o resultado do laudo feito pela perícia. Nós estamos num momento da investigação onde a necrópsia é muito importante, uma vez que a vítima, obviamente, faleceu. Então, é o corpo dela que agora vai nos dar as informações que a gente precisa para instruir o inquérito policial e tocar essa investigação de maneira que mostre para a gente como tudo aconteceu. E se a versão do autor, das testemunhas que acompanharam tudo, todo o acontecido, vai corroborar com aquilo que as provas objetivas, no caso, o laudo, o necrópsial, vai mostrar para a gente. O corpo de Wagner foi enterrado no fim da tarde dessa segunda-feira no cemitério de Nova Resende. Olha, fica aqui para a polícia toda uma situação de investigação, para saber os motivos, quais são os motivos aparentes, quais são os motivos objetivos, quais são os motivos que realmente aconteceram. De acordo com o delegado, como a morte da vítima aconteceu horas após a agressão, não houve flagrante. O suspeito já prestou o depoimento, mas agora a polícia aguarda o resultado, os laudos, para definir quais serão os próximos passos da investigação. Existe uma outra situação aqui, que não estou dizendo que seja nesse caso, mas eu já mostrei muitos casos aqui no Balanço Geral, e eu falo que é para servir de exemplo para muita gente. Não vai na casa dos outros para poder amolar, atrasar a vida dos outros, não, gente. Faz isso, não. Você não sabe o quanto que a pessoa pode ter coragem. Faz isso, não. O que já teve de gente que foi na casa do outro para poder arrumar enguiço, arrumar relia, arrumar cabeça de bode, arrumar briga, e acabou não voltando para casa e indo para o caixão. A quantidade, ó, que eu já mostrei, sabe por quê? Diria muito bem, um dos mestres que eu tive na minha vida, mestre Caruso. Todo mundo é louco, mas pode ter certeza, sempre tem um que é mais louco. Fica a dica aí, viu? Fica a dica para você, toma bastante cuidado, respeitar o próximo, respeitar o ser humano, e cada um saiba onde o seu cinto aperta, cada um sabe onde passa as suas dificuldades, passa os seus problemas, junto da família, não é? Quando o trem está apertado, é igual o gato acuado no canto, a pessoa se vira para tirar o dela da reta. Aí, meu amigo, sobrou para quem arrumou.